Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2019 Hoje o modo carreira aqui em Xangai, grande prêmio da China Tem que terminar uma corrida em sexto, o objetivo da equipe já é outro Terminar pelo menos uma corrida em sexto para ganhar 600 pontos de recurso extra lá em Baku Mesma coisa aqui na prévia dos pneus, chegou aqui mais uma melhoria na aerodinâmica E aqui na durabilidade, motor de combustão e TNA, armazenamento de energia A previsão do tempo consta que vamos ter chuva no início do treino de classificação Mas que aí depois, do meio para o final, vamos ter aí a pista seca, não tem mais a previsão de chuva E a corrida com a pista seca Em termos de desempenho com essas melhorias, a gente da Ferrari já tem o quarto melhor carro Enfim, no campeonato Lucão tem 51 pontos, eu tenho 24 Nico Ruckenberg tem 23 Devil Butler tem 22 George Russell tem 21 Carlos Sainz tem 18 pontos Hamilton tem 15 Verstappen e Raikkonen tem 8 pontos Gasly tem 5 Leclerc tem 4 Vettel e Lando Norris 2 pontos Ricardo tem 1 E aí do Kvyat para baixo está todo mundo zerado Nas equipes, a Racing Point lidera com 59 pontos Mercedes tem 44 A gente da Ferrari 32 Aí a McLaren com 22 A Red Bull 18 Toro Rosso 17 A Haas tem 6 A Renault tem 5 Alfa Romeo tem 1 ponto E a Williams Já é ali ó A única equipe zerada Então vamos lá para o primeiro treino livre Bem-vindos a Xangai para o fim de semana do Grande Prêmio da China Vamos começar com o treino livre de hoje É claro que estamos vendo muita atividade nos boxes Na espera para a luz verde que vai começar a sessão Anthony Davidson, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez O que vai observar quando os carros saírem para a pista hoje? Bom, naturalmente em qualquer treino livre Nunca se sabe exatamente quais programas as equipes vão executar Quanto combustível vão usar e por aí vai É importante resistir à tentação de tirar qualquer conclusão mais certeira Das voltas mais rápidas no monitor Mas o que podemos fazer É ficar de olho em um ritmo consistente ao longo de várias voltas Então se alguém percorrer metade da distância de um Grande Prêmio E estiver consistentemente meio segundo mais rápido Que outro piloto na mesma atividade Isso costuma ser um bom indicativo de um carro com um bom ritmo de corrida É isso aí Vamos começar com os trabalhos aqui Vamos registrar dados extras nesta sessão Nada com o que se preocupar É que como temos peças novas Vamos só confirmar que elas estão com o desempenho certo Tenho objetivo extra de pressão aerodinâmica Fazer o terceiro setor mais rápido sem cortar nenhuma curva Completar uma volta inteira sem sair da pista Passar pelo sensor Encadear cinco curvas na aclimatação de pista E usar dois acertos diferentes no carro No mesmo treino livre Então vamos lá pro aclimatação de pista Vamos lá pro aclimatação de pista Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 só uma corrida mas um campeonato nessas condições no grande prêmio de 2007 ele vinha liderando tinha a possibilidade de já logo no seu ano de estreia ser campeão naquela corrida mas aí o pneu começou a desgastar a chuva parar a pista secar foi superado pelo Raikkonen o Alonso já vinha chegando e aí na hora de fazer o pit stop ele viu que o pneu estava para estourar vocês se lembram disso né o Hamilton atolou na caixa de grita na entrada do box e ali título de 2007 foi embora não exatamente ali naquela corrida enfim eu vou assistir aqui que o pessoal consegue fazer de melhor e daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q1 E aí 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 É isso aí, a pista secou como eu imaginava, a chuva parou, a pista secou, ela não está completamente seca, mas enfim, só dois pilotos, apenas dois pilotos conseguiram avançar para o Q2 com pneu intermediário e esses são os eliminados, o Devon Butler, Ricardo, aí vem os carros da Racing Point, o Vestapen e o Strauss, então são os eliminados aqui do Q1, então vamos lá para o Q2, o Q2, agora sem os carros da Racing Point e o Devon Butler, as minhas chances aumentam, dessa vez não vou ter que me matar, igual eu fiz na corrida da Austrália e do Bahrein, agora já com pneu slick, Carlos Sainz o primeiro a sair para a pista, estou escutando barulho aqui do meu lado, acho que deu para vocês escutarem, está aí Carlos Sainz Júnior, o primeiro a sair para a pista, enfim, eu vou achar aqui que o pessoal consegue fazer de melhor e daqui a pouquinho, estou voltando com a minha volta aqui no Q2 eu vou achar aqui,arence o primeiro a sair para a pista, o primeiro a ir para a pista, Vamos lá. Vamos lá. Você acabou de fazer a volta mais rápida. Bom trabalho. Voltamos. Teve o bug aqui do Q2. Porque eu não fui para a pista no final. Aí vocês viram aí que eu tinha feito o melhor tempo. Então eu acho que eu tenho aí duas possibilidades até de brigar pela pole. Enfim. Temos aqui os eliminados. O Hamilton tirou o Raikkonen por 69 milésimos. E o Magnussen surpreendentemente pertinho. Também ficou ali pertinho de garantir uma vaga no Q3. Mas está aí. Raikkonen e Magnussen. O Lando Noves. O Vettel e o Pérez. Os eliminados. Então vamos lá para o Q3. Q3. Eu nunca tinha reparado nisso. Mas ali o carro da... O halo da Ferrari é vermelho em cima. Eu não sei como é que é o carro desse ano, né? Ainda obviamente não peguei o Fórmula 1 2020. Para me saber se o halo da Ferrari é completamente vermelho por cima. Já vi a on-board. Um carro da Ferrari desse ano na pré-temporada. É basicamente a mesma coisa desse carro aqui. Aí está Daniel Kvyat na pista. Ainda não tem pontuação. É o líder dos pilotos que ainda não tem pontos no campeonato. Enfim, eu vou assistir aqui. Que o pessoal consegue fazer de melhor. E daqui a pouquinho estou voltando com a minha volta aqui no Q3. E daqui a pouquinho estou voltando com a minha volta aqui no Q3. E daqui a pouquinho estou voltando com a minha volta aqui no Q3. E aí? E daqui a pouquinho está tremendo aqui no Q3. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Uhuhuuu! Que isso, hein? Primeira vole na Ferrari Valei pra vocês Eu acho que eu tô com o carro bom até pra conquistar a pole position E foi o que aconteceu Bati o Carlos Sanz por 30 milésimos Apenas 30 milésimos me colocaram na pole position Aí vem os carros da Red Bull, o George Russell, o Bottas, o Huckenberg, o Hamilton, o Leclerc e os carros da Renault Eles foram os piores, mas todo mundo ali bem pertinho um do outro Doze a oito na rivalidade contra o Kimi Raikkonen e fiz seis a quatro no Delmon Butler E ali naquele setor de reta, exatamente no terceiro setor que a gente faz a Shinkane e pega aquela retona Eu consegui tirar a diferença pro Carlos Sanz ganhei ali Aliás eu tô com mil pontos de recurso agora Vou meter o espírito esportivo na entrevista que teve com a Clef Certo, dá pra dizer que tivemos uma boa classificação Vamos para a pista com boas chances E o Jeff falando que é pra mim arriscar, né? Eu vou com tudo pra defender essa liderança Então vamos lá para a corrida Chegou a hora de descobrir o piloto que vai conseguir vencer o grande prêmio da China aqui em Xangai Começamos a volta aqui em Xangai com as curvas 1 e 2 longas e difíceis para a direita As primeiras de 16 curvas que compõem este circuito de 5.4 km A reta oposta, incrivelmente longa, oferece a melhor oportunidade de ultrapassagem da volta Com velocidades ultrapassando os 320 km por hora até a área de frenagem da curva 14 Mais uma vez comigo para comentar a corrida está o grande Anthony Davidson Estou muito ansioso para a corrida começar Claro que é uma corrida complicada Nos lembramos do famoso grande prêmio de 2007 Sempre cheio de surpresas e incidentes Por que acha que é assim? Bem, em parte eu diria que é pelo desafio do circuito em si Ele é bem desgastante para os freios Tem essa reta oposta bem longa que termina na curva 14 que é muito fechada As curvas 6 e 11 também são bem difíceis Além disso, cuidar do desgaste dos pneus dianteiros é sempre um desafio Então tem muita coisa para prestar atenção durante o grande prêmio E isso tende a causar surpresas Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje Mestre dos ajustes se alinha na pole E Carlos Sainz de cara boa Largue em segundo Percorrendo o restante do grid temos Albon, Russell, Valtteri Bottas e Hulkenberg Hamilton, Leclerc, Kvyat e Pierre Gasly Heikkonen, Magnussen, Lando Norris e Vettel Pérez, Butler, Daniel Ricciardo e Max Verstappen Weber e Lance Stroll marca o final do grid Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista Fiz bem conseguir a pole, mas ainda temos trabalho a fazer Tente defender o lado de dentro na curva 1 Sim, ragazzi, pode usar Certo, as verificações de sistema estão ok Precisamos nos manter na formação E por favor, comece a esquentar o carro Faça os pneus e os freios trabalharem Queremos que eles fiquem aquecidos até o fim da volta Vamos lá, volta de apresentação de aquecimento dos pneus aqui em Xangai Minha primeira pole position na Ferrari Agora falta ir lá fazer a... Dispawn, né? Para conquistar a primeira vitória Aqui está sugerindo uma parada só Para lá pela volta 6, com pneu duro Mas eu quero, na real, colocar pneu médio Qual eu fiz uma vez aqui Contra... Contra o Vestappen Foi na sétima temporada Para fazer algo diferenciado Eu fui lá e coloquei pneus médios Enquanto o Vestappen estava de pneu duro Mas não adiantou Vocês viram ali, né? O Lucão Cargando Para lá Para a última fila É o 19º Combinei o treino de classificação Então tá certo Que no Q2 Teve o bug, né? Eu costumo ir para a pista no final Para garantir que não vai bugar nada Mas enfim Eu fui mais rápido No Q1 No Q2 E no Q3 Sobre o Lucão Sobre o Lucão Ainda vi, né? Que ele realmente não estava... Ele estava na pista Nos últimos momentos Nos últimos momentos Que ainda estava para se usar O pneu intermediário E aí... E aí... E deu tempo De ele sair para a pista Para uma nova tentativa Agora... Com o meu slick E deu no Q2 Largando ali na penúltima posição E dessa vez Não vai acontecer O que aconteceu no México Espero que não, né? Então... Uma última aquecidinha Tem que tomar cuidado na largada, né? Porque não dá para largar bem Nunca Nesse jogo Fique de olho das luzes A sequência de largada Vai começar Assim que o grid se formar Prepare a embreagem Lucão E o Stroll Já está chegando Vamos lá Acabei pegando a posição entre os dois carros da Rede Fui cauteloso na largada Ele aponta Ele aponta para os dois carros da Rede Botas ali em quatro Se ele segurar ali o Josh Russell Vai ser briga então Linha contra os pilotos da Rede Ele aponta para os dois carros de rua Ah, o Stroll Ah, o Stroll Na ponta Há um, dois segundos O Bottas ainda está tentando acompanhar nesse início de corrida Talvez se eu tivesse conquistado essa forma em Baku Que a distância para terminar a curva é muito pequena Ou em mono Talvez Talvez teria mais chances de me manter essa liderança Talvez Certo, passamos pela fase inicial Agora vamos continuar Já estou abrindo por motas e já estou chegando no alma Vamos tentar Aperta Aí a primeira volta Se descemos atrás do Albon Se descemos na frente do Valtteri Bottas O Albon aliás está indo para cima do Carlos Sainz O Albon aliás está indo para cima do Carlos Sainz O Albon aliás está indo para cima do Carlos Sainz Deixa eu ver aqui a estratégia do Leandro Borda A diferença é 6,1 segundo Ele está com pneus médios novos Achamos que ele tem mais uma parada O tempo na última volta foi de 1 minuto 42,5 Vocês viram ali como O Albon deu uma travada de pneus E eu Estive ali que Me controlar para não encher A traseira do carro do Albon Eu me saí e perdi um pouquinho de contato Aí vocês também ouviram né Que eu derrumbando dele Realmente largou de pneus médios para Largou de pneus médios para Largou de pneus médios para Fazer uma parada só Fazer uma parada só Olha só como o Albon já vai para cima É quase uma corrida de casa para o Albon Agora quem travou o pneu foi o Sainz O Carlos Sainz trava os pneus O Carlos Sainz trava os pneus Os policiais da prova ativaram o TRS O TRS disponível agora Aparentemente acho que todo mundo aqui Está preso pelo ritmo do Carlos Sainz Eu não sei o que teria acontecido Se eu tivesse Conseguido uma até a porta É realmente início de corrida É bem difícil Aliás o Bottas está aí abrindo vantagem para o Johnny Wilson Está vendo aqui ó Como o Bottas está andando bem Abriu vantagem para o Johnny Wilson Está aqui na briga pelo primeiro lugar Realmente é o George Wilson que não está tendo um bom início de corrida Mas o George já começa a abrir vantagem para o Henry O Alenco para mim ó Posso utilizar a asa 9 Vamos ver aqui Vai dar o ataque ali O Carlos Sainz ó O Alenco trancou o Alenco certinho Certinho, certinho, certinho O Alenco ali trancou a porta do Carlos Sainz Como nós estamos chegando na janela de parada Você vai definir os turnos Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia Aí a equipe vai me sugerir parar mais tarde para colocar o pneu turno Mas a minha real intenção É pôr os médios Tá pesado Vou confirmar Mas a minha real intenção É parar lá pela volta 11 Talvez Para colocar pneus médios Está vendo que vai dar Vamos lá parar Já estou ciente De que Os pilotos da Red Bull Vão ter que parar mais uma vez Parece que tem um problema Humm Na hora H Na hora H Lando noves com problema no motor E aí E ali vocês viram como o Hykon Imediatamente ultrapassou Minha briga é com botas E aí Faremos mais uma parada hoje Uma parada Em nossa estratégia E aí Imedi a posição por botas Teve aí O abandono Do Devil Brother E do Vector Mas como eu estava falando Imedi a posição por botas Mas eu estou com o pneu médio Vou com esse pneu Até o final da corrida E Tem os pilotos da Red Bull Para parar mais uma vez Olha só Olha só Como o Nando noves está fazendo Os pilotos da West Point Perder tempo Como o Hykonen Passou e abriu Agora o Vestat Passa E vai abrir vantagem Os pilotos da Red Bull Estão ligados ali Olha só Os pilotos da Alvão Meu Aqui eu já vou vir aqui Olha só Acima do Walter Bateria em botas Puxando o arco dele A carga da bateria está baixa Se diminuirmos o RS Poderemos acumular mais energia Ele me dá o lado de fora E eu ultrapasso Vocês estão vendo aí Esse pedaço preto na pista Eu ativei aqui O modo fotografia E vi que esse pedaço É de uma Mercedes A Mercedes Do George Russell O George que vai ter que parar Mais uma vez Se ele tivesse que ficar Aí na pista Até o fim da corrida Ia sair muito prejudicado Olha Agora quem está vindo para cima Do Lando noves É o Sérgio Pérez Aqui vocês estão vendo Como os pilotos de Red Bull E Alfa e Alfa Estão bem misturados E como eu estou chegando Nos dois Para mim vai ser Maravilhoso Sabendo que eles vão ter que parar De novo Pode até dar dobradinha Da Ferrari Vamos ver né Pode estar perto Sei lá Eu posso dividir o pod Aí com os dois pilotos Olha só Olha só Olha só como eu cheguei Entendido Eu vou chegar no 3 3.2 Ali a minha desvantagem Para o Alexander Albon Ou Só Albon Então O Pérez vai passar Tem Tem Muita dúvida Eu vou continuar O Pérez já O Pérez já Ultrapassando O Lando noves O Lando noves O Lando noves ainda tenta voltar A icon nos boxes O Quim está nos boxes O Quim está parando agora É só abrir uma tarde Para o Bottas O Quim também Fez uma parada Só Ela pagou muito cedo Para isso O Kvyat já superou ali o George Russell O Stroll ainda consegue acompanhar o álbum Não sei quem é que tá na liderança Se quer uma Racing Point Aí quando ainda volta na frente do Kvyat e do George Russell sendo E os dois vão ter que fazer mais uma parada Agora só tem uma coisa Os pilotos da Red Bull vão vir voando Nas últimas voltas com pneus mais novos E mais rápidos também Não sei se vai dar tempo aqui de pegar o Bottas O Bottas está bem posicionado Mas eu acho que no mínimo o Raipo não eles pegam No mínimo No mínimo que o Raipo não eles conseguem pegar Vou descobrir agora quem é Quando o Lutani da Estentante ficou mais algumas voltas na pista Então o Vestapen vai parar agora E a parada do Stroll O Vestapen O Vestapen acabou de entrar nos boxes Ele está no pit lane neste momento O Vestapen parou primeiro A prioridade da Red Bull foi pro Lucão E agora a vez do Vestapen Que volta à frente do Lucão E ali à frente também do... Do George Russell Ele está ali A Mercedes que está ali bem posicionada É a do Lico Ruckenberg Vamos lá para as últimas Três voltas de corrida E a minha primeira vitória na Ferrari Se aproxima O carro de trás está diminuindo A sua vantagem a cinco décimos por volta Não tenho mais a melhor volta da corrida Porque o George Russell Que está lá atrás Fez a melhor volta da corrida O melhor tempo Agora eu vou correr atrás disso aí Ele vem fazendo uma ótima corrida Aliás, ótima não Espetacular corrida de recuperação É o Lucão Como vocês viram né Ele largou de penúltimo E já está brigando ali pelo terceiro lugar Contra o Nico Ruckenberg O Raikkonen Não conseguiu ali chegar para brigar contra o Ruckenberg O Lucão foi lá Primeiro ele passou o Vestapen Passou o Raikkonen E agora está vindo aí Para cima do Nico Ruckenberg Talvez Talvez se um dos pilotos da Red Bull Não tivesse optado por parar duas vezes O Lucão não ia pegar pódio Mas de qualquer forma É outra corrida de recuperação Espetacular do Lucão Por enquanto Saindo de Saindo de Antes Antes não Penúltimo Para Por enquanto Está em quarto Mas é só por enquanto Porque ele já chegou ali no Rio Por Ruckenberg E vou ver aqui Se eu consigo Então retomar A minha melhor volta Na Na corrida Para salvar meu Ratch Tricks Vocês estão vendo aí Como são Umas coisas estão evoluindo O Lucão já é em terceiro Album Melhor volta da corrida Album fez a volta mais rápida da corrida até agora É bem provável também Que Um dos pilotos da Red Bull Fique aí com a melhor volta da corrida Daqueles que tem De mais longos e mais rápidos Do que o meu Está lá o Lucão na terceira posição E só não vai para o segundo lugar Porque não tem mais tempo Não tem mais tempo O Lucão vem atacar O Walter Bottas Mais uma corrida de recuperação Espetacular do Lucão Não aconteceu O que aconteceu lá no México Foi ele ganhar a corrida Veja lá que ele veio largando de último O Walter Bottas Está tentando acompanhar Mas é difícil O Walter Bottas Tem até mais de Segundo de vantagem Vocês estão vendo Como o carro da Ferrari Está evoluindo Começamos com o segundo O pior carro Na base da estratégia Conquistamos os pontos Lá na Austrália Na base da estratégia Na base da estratégia Na base da estratégia Conquistamos o primeiro pódio Lá no Bahrein E agora De novo na base da estratégia A primeira vitória Está se aproximando E a primeira de vermelho É especial É realmente Eu não consigo mais Melhorar o O meu melhor tempo O Paulo também Está ali perto Mas eu acho que Não vai dar em nada Tem uma briga ali Nem tocou o PR Gazin Nas duas últimas colocações Da zona de pontuação O Stroll Stroll ali pertinho Para ver se sobra Alguma coisa para ele E só para confirmar Os abandonos Da corrida Do Vettel E do Delmo Butler Pertinho aqui O Delmo Butler Abandonou uma corrida Aqui na Aliás o Vettel Abandonou uma corrida Aqui na retona E Delmo Butler Abandonou uma corrida Ali na Na chicane De entrada Para essa retona Aí de Xangai Olha só Como o municão Já estava perto Do Vettel Só me pega o segundo lugar Porque eu não tenho mais tempo Mas enfim Aí está Minha primeira vitória Na Ferrari Ótimo trabalho Você fez tudo O que queríamos hoje E o carro vai estar melhor Lá em Baku O carro vai estar melhor Em Baku Bem Após uma belíssima corrida A Ferrari É a vencedora Anthony Davidson O que você acha Que ajudou esse resultado Bom O gerenciamento dos pneus Deve ter sido Muito importante Nesse resultado Como sempre Não se trata Só da velocidade pura Trata-se de manter Essa corrida De forma consistente No maior trecho De corrida possível Então a capacidade De manter bons tempos E ainda usar bem o volante Ou para os pneus Foi aí que a corrida Foi ganhando E foi né A Ferrari ganhou de novo Um desempenho excelente No grande prêmio de hoje A Ferrari com certeza É uma equipe Que sabe o que está fazendo É a Ferrari Que não venceu a corrida Desde Pulando Norris Em Monza Na sétima temporada Foi a sétima temporada Que o Lando Norris Ganhou Em Monza De Ferrari E agora Ferrari voltando Com tudo Com essa Minha primeira vitória A famosa Escuderia de Maranello Esperar o resultado final Que ele demora Agora vamos dar uma olhada Na classificação dos pilotos Não foi o melhor final de semana Para o líder do campeonato A vantagem dele Na ponta da tabela Encolheu Depois de uma corrida incrível Quem foi o melhor piloto do dia Para você Anthony Davidson Acho que foi o Lucas Weber Ele já provou várias e várias vezes Que consegue fazer o trabalho dele De forma discreta E foi isso que ele fez hoje Vamos dar uma olhada Na tabela de construtores Enquanto isso A Ferrari melhorou sua posição Foi um bom fim de semana Para ela Na disputa pelo campeonato E assim Encerramos mais um fim de semana Da Fórmula 1 O lado bom É que temos mais corridas Vindo aí Fiquem ligados aqui Para acompanhar Tá aí Minha primeira vitória Na Ferrari Eu não sei se eu teria ritmo Para bater de frente Com os pilotos da Red Bull Mas de qualquer forma Tive sorte também Que eles arriscaram Parar duas vezes Botas em segundo Do Lucão Antes Antes não Estou sempre confundindo isso De penúltimo Para terceiro Huckenberg em quarto Raikkonen em quinto Max Verstappen em sexto Carlos Sainz em sétimo Albon em oitavo Hamilton em nono E o Pierre Gasly Fechou ali a zona De pontuação em décimo No campeonato A diferença agora É de 17 pontos O Lucão tem 66 Eu tenho 49 O Keber tem 35 O Carlos Sainz Sobe para o quarto lugar 24 pontos O Derrick Butler tem 22 O John Russell tem 21 O Bottas tem 18 Junto com o Raikkonen Aí Obviamente No critério de desempate O Bottas está na frente Porque tem o segundo lugar Com o melhor resultado Aí Hamilton Tom Verstappen Gasly Albon Marcando seus primeiros pontos No campeonato Leclerc Vettel Lando Norris E Ricardo E aí temos Lancestral Kvyat E os pilotos da Williams Como os únicos zerados As equipes A Racing Point Tem 82 pontos A gente da Ferrari 67 Mercedes tem 56 A McLaren 40 pontos Ed Booth tem 29 Vittorio Rosso 19 Aí Renault E Rasco 6 pontos A Alfa Romeo tem 1 ponto E a Williams ali Não tem ponto nenhum Então Vamos lá avançar Ver aí O complemento Do final de semana Com os pontos de recurso Ver aí A rivalidade Com O Kimi Raikkonen E o Derrick Butler E claro Ver também A entrevista Para a Clema Um ótimo dia Qual é a sua opinião Foi mais como Carrinho de bate-bate Do que Fórmula 1 Não foi? O que você acha Que fez a diferença Entre este fim de semana E o último? Estava tudo a seu favor Hoje Você pareceu ter Uma ótima estratégia Para a corrida Você está superando Todas as expectativas Diria que todos nós Subestimamos você? Ótimo Hoje Ficamos por aqui 17 a 10 Contra O Kimi Raikkonen E 11 a 4 Contra O Derrick Butler Talvez até O Grande Prêmio Da Espanha Eu consiga Vencer Pelo menos A rivalidade Contra O Kimi Raikkonen 412 pontos É tipo O curso todo Que viu Nível de respeito Na mesma Você foi muito bem Nesse fim de semana Foi incrível Ver você no pódio Aí a Ema E aqui o Cal Só me parabenizando Pelo pódio Nunca Pela vitória Independente Do que acontecer Então é isso pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Deixa o like Aí embaixo Se inscreve No canal Compartilha Com os amigos E me segue Aí nas redes sociais Como sempre Tá tudo aí Na descrição Muito obrigado Pelo acesso E até O próximo vídeo Tchau Tchau Tchau